Todo mundo vão dormir, querido. Tá na hora de você ir pra aula. Vamos, Mônica. Já tá tarde. Mônica, já pra cama. Tá na hora de você ir pra aula. Mamãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu tô com muito sono. Você vai sim. Pode ir. Dormir é tão chato. Volte sem solicitação. Frequência. 7x3 de PA. Ela tá chocada, Devante. Agora eu vou dormir, que já tá tarde, que eu vou dormir um pouquinho de manhã cedo. Boa dia, criança. A gente tá na hora de você ir pra escola. Tá na hora da aula. Ué, cadê a Mônica? Eu vou procurar ela. Mônica, você tava dormindo. Acorda, você tem aula. Mamãe, me deixa dormir. Só mais um pouquinho. Tô com sono. Nada disso. Pode ir pra aula. Mas eu tô com muito sono. Você vai sim. Pode entrar nesse ônibus. Ué, cadê a Mônica? Agora eu vou dormir mais. Foi que aconteceu, amor, que não tem jeito não. Você tava estudando muito? Me diga aí, você tava estudando de manhã ou de tarde? Você tem o nosso...